Agora, no PVA, vamos fazer então a importação do arquivo gerado lá pela contabilidade. Antes de fazer a importação, é muito importante que você verifique no site da Receita Federal se a versão que você está utilizando do validador é a mais recente, para que você não tenha problema de incompatibilidade, de leitura, de estrutura ou qualquer outro registro que necessite estar na versão atualizada. Para você poder conferir a versão que você está utilizando do PVA, basta clicar aqui em Ajuda, Sobre e verificar aqui a versão. Aí depois você vai até o site e confronta se a versão que está lá é igual ou superior que você tem para que você possa atualizar. Depois de identificada a questão da versão, você vai importar o arquivo. Você pode importar clicando nesse ícone aqui de SEF, que tem uma seta verde para baixo, ou em Arquivo, Importar. Localiza o arquivo gerado na sua máquina. A partir daí você vai clicar em Abrir e ele vai fazer a leitura. No primeiro momento ele está dizendo quais blocos ele vai inserir para mim aqui no PVA. Então ele está dizendo que ele vai incluir o bloco 0, o J, o K, o P e o Y. Lembrando que nesse caso não tem bloco relacionado a LALUR e LACS, porque ele é específico para as empresas lucro real. Aqui a gente está fazendo uma empresa lucro presumido e gerou aqui então o bloco P com os dados lá de base e valores relacionados às retenções. Aí é só dar um OK e ele vai a partir daí dar sequência. Tabelas já estão atualizadas e ele vai fazendo várias leituras. Uma dessas leituras que ele vai identificando aqui é exatamente a estrutura do arquivo, se está certa. Aqui ele vai relacionar ao transporte, que aí ele vai dizer que tem que ser atualizado automaticamente. Sim, ele vai trabalhar essa atualização e trazer para a gente aqui a nossa declaração. Lembrando que se eu tivesse gerado lá com a opção de livro caixa, essa opção aqui de recuperar a ECD, ela não estaria habilitada. Por quê? Porque não há necessidade de recuperação de ECD quando se gera como livro caixa. Então a partir desse momento eu vou seguir alguns passos. Eu não tenho aqui um arquivo assinado para que eu possa mostrar a recuperação da ECD e da ECF anterior. Mas segue essa ordem. Importou o arquivo da ECF ano base para o validador. Você precisa então clicar em recuperar a ECD. Localizar a ECD assinada na sua máquina. A ECD também é do ano base. E aí você vai dar um OK para ele poder fazer a importação da ECD anterior. Anterior no caso seria a ECD do ano base. E aqui você tem a ECF anterior. Seria a ECF do ano base 2021. Onde você pode dizer também para recuperar dados cadastrais ou recuperar vinculação. Basta localizar então aqui o arquivo assinado e efetuar a recuperação. Lembrando que se você não tem esses arquivos por algum motivo. Você pode então baixá-los através do Receita Net BX lá no ambiente da Receita Federal também. Com os dados credenciais da empresa você consegue fazer esse download para dar sequência aqui à validação. Aqui em escrituração você pode visualizar os dados da ECF. Onde você tem aqui a parte cadastral. Onde você tem aqui o mapeamento. E os registros que estão sendo confrontados e enviados aqui para o validador. Lembrando que o passo a passo é fazer a junção dos arquivos da ECD e da ECF. O próximo passo é gerar o arquivo para entrega. Que é preparar o arquivo para que você possa assinar digitalmente. E depois efetuar a transmissão desse arquivo para a Receita Federal. E assim concluir a obrigatoriedade de geração da ECF. Concluímos então aí nesse vídeo a geração completa do SPED-ECF. Espero que esse vídeo te ajude e te auxilie aí no seu dia a dia. Até o próximo. Tchau.